Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O Banco do Brasil anunciou agora há pouco uma nova redução da taxa de juros. Foi o quarto corte consecutivo da taxa Selic feito pelo Comitê de Política Monetário, COPOM. As principais quedas de até 0,12 ponto percentual ao mês acontecem em linhas de crédito para capital de giro voltadas a micro e pequenas empresas e também para pessoas físicas, com destaque para financiamento imobiliário, cheque especial e crédito consignado. A taxa Selic, determinada pelo Banco Central e que influencia na queda de juros do mercado, saiu de 13% para 12,25% ao ano. E para trazer novos investimentos ao setor de petróleo e gás, foram anunciadas mudanças nas regras que definem a participação de indústrias brasileiras no fornecimento de equipamentos e serviços. Segundo o Ministério de Minas e Energia, pelas regras antigas, entre 80% e 90% dos equipamentos e serviços exigidos em licitações de exploração de petróleo e gás tinham de ser de indústrias nacionais. Como o percentual era muito elevado, as empresas não conseguiam cumpri-lo e com isso os investimentos caíram. A nova política pretende retomar esses investimentos e melhorar a cadeia de fornecedores do setor. O conteúdo local hoje, ele abrange mais de 90 itens. A fiscalização é feita por nota fiscal de compras individuais de vários fornecedores. Agora, como são limites globais, por exemplo, para poço, para plataforma, vai ficar mais fácil para a indústria petroleira cumprir com o conteúdo local. Isso diminui o que a gente chama de custo de transação e aumenta a produtividade de todo o setor de petróleo e gás e, consequentemente, a rentabilidade e o investimento. Vai beneficiar tanto os produtores de petróleo e gás, vai beneficiar o governo com arrecadação maior e vai beneficiar, claro, os fornecedores. Para a exploração em área terrestre, o conteúdo nacional terá que ser de 50%, no mar, 18%, para a construção de poços, 25%, na coleta e escoamento de petróleo e gás, 40% e nas plataformas de produção, 25%. Tem porição, porque a gente quer que elas cumpram esse conteúdo mínimo. Então, se você só cumpriu uma parte do percentual mínimo obrigatório, você recebe uma multa mínima de 40% e, a partir do momento que esse não cumprimento é cada vez maior, essa multa vai subindo até um percentual de 75%. Para que todos possam ter muito claras de que o governo sinaliza, sim, com o apoio à atratividade do ambiente para exploração e produção, mas de que os números propostos pelos governos têm que ser perseguidos pela indústria de óleo e gás. As novas regras vão ser aplicadas na 14ª rodada de licitações de blocos para exploração de petróleo e gás natural, prevista para setembro e novembro. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, participou nesta quarta-feira de uma reunião com representantes dos principais movimentos sociais para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O ministro afirmou que o governo vai analisar as demandas dos movimentos sociais e reafirmou as metas para o programa em 2017. Ele destacou a contratação de 170 mil moradias na faixa 1, voltada para famílias com renda mensal de até R$ 1.800, a partir do mês de março. Nós vamos querer resolver problemas específicos de palafitas, nós vamos querer tirar a população da área de risco, nós queremos que aquele empreendimento que vai receber o nome de homenagem a alguém, homenagie uma área da cidade que está sendo atendida com aquele deslocamento. Vai ser deslocada uma população que é vizinha, vai ser deslocada uma população que convive há 20, 30 anos no mesmo local e vai ter o menor impacto da mudança geográfica do local, pelo menos convivendo com a mesma comunidade. Também está prevista a contratação de 40 mil unidades habitacionais para a faixa 1,5 do programa. E outras 400 mil unidades para as faixas 2 e 3. O Brasil quer melhorar o fluxo de turistas dentro e fora do país. Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, os Ministérios do Turismo e do Planejamento, o SEBRAE e a Embratur, deram início a um grupo de trabalho para estudar a criação de uma agência de promoção internacional do turismo. Cada órgão vai propor soluções alternativas de financiamento para a futura agência. Essa é uma das medidas que devem fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas as barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então, a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Para o presidente da Embratur, essas medidas são essenciais para estimular o turismo no país. O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número um, fora o econômico mundial. Em cultura é o oitavo. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140 nós somos um dos três piores. O Mais Turismo tenta fazer, busca fazer, propõe reformas no turismo que estejam de acordo com esse conjunto, para que o Brasil se modernize, para que as pessoas possam ganhar mais, sejam mais produtivas e todos tenhamos mais resultado e perspectivas. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Uma boa noite para você.